Bem-vindos ao primeiro episódio de Pergunta ao Seu Dentista, o vídeo-blog onde eu esclarecerei as vossas dúvidas sobre a medicina dentária. Eu sou o Dr. Bruno Montenegro e vamos de seguida à primeira pergunta. Uma pergunta que me fazem diversas vezes é O meu dente está desvitalizado. Nunca mais vai doer nem ter problema nenhum, certo? Bom, antes de mais, o termo correto para a desvitalização é endodontia. E nem sempre é assim. Um dente endodontiado foi um dente a que se retirou o nervo e todo o material biológico dentro da sua cavidade pelo par e canais internos. Isto permite ao médico dentista desinfetar, com diversos irrigantes, esses canais, de forma a eliminar as bactérias prejudiciais que estão presentes. Esta é a verdadeira razão da endodontia, a eliminação de bactérias presentes na parte interna do dente. De seguida é feita a selagem desses canais para que não voltem facilmente a ser ocupados com bactérias. Espera-se que este procedimento seja bastante duradouro e, sendo bem feito, será. Porém, as estruturas à volta do dente não são desvitalizadas. Isto é, a gengiva continua vital, os dentes que estão ao lado também, o osso a que está associado o dente também. Sem falar que a endodontia não evita o aparecimento de outras cáries ou alguns problemas que podem aparecer no chamado dente desvitalizado. Só uma higiene regular e manutenções apertadas do seu médico dentista poderão manter tudo a funcionar saudavelmente durante muito tempo. E isto conclui o episódio piloto desta série. Adicione a Montenegro Clinics no Facebook e subscreva o nosso canal no YouTube. Teremos novidades regulares. Tchau, tchau.